Vitor, da parte da Polícia Municipal, quantos elementos estão afetos aqui às festas do mar e qual é a vossa intervenção? Da Polícia Municipal, nós diariamente temos 12 elementos destacados para as festas. A nossa principal missão é garantir a entrada e a saída de viaturas no Hotel Bahia, uma vez que, face aos eventos e ao cartaz, isto tem muita gente e temos que garantir essa missão. Em que áreas aqui da Baía de Cascais é que vocês estão? Nós estamos colocados mesmo à saída do Hotel Bahia e prolongamos o corte de trânsito na rotunda João Paulo II até à rotunda Viscão da Luz. E esse corte de trânsito é feito de que horas a que horas? Portanto, desde as 20h até à 1h da manhã. Temos aqui à volta de 15 elementos e estão precisamente a tomar conta a zona de backstage, zona de palco, a entrada de artistas, camarim, regi, zona do merchandise ou da zona de comidas, a parte comercial, basicamente a única coisa que tomamos conta são das estruturas e dos espaços. Quais são as questões que vocês têm mais em conta durante um evento deste género? Ao princípio, há muitos anos atrás, havia mais questões. Neste momento, as pessoas são mais civilizadas. Nota-se que aqui, principalmente os cascalenses e as pessoas que visitam Cascais, têm sido bastante civilizadas. Há bastante civismo. Existem grandes problemas. Estamos aqui nas festas do mar. A nível da polícia, da segurança pública, quantos elementos estão aqui presentes e quais são as intervenções que levam a cabo? Portanto, não deixam de ser 10 dias de festas do mar, com uma massa humana muito considerável. Só no dia de Natirruti estivemos perto de 50 mil. Contamos aqui ter largas centenas de milhares de pessoas. E, portanto, a presença da PSP tem aqui dois fatores muito importantes. O primeiro é que isto é de entrada livre. Portanto, não há qualquer controle em termos de bilhética. E, segundo, em termos das próprias barreiras físicas, apenas o mobiliário urbano está presente. E isso é uma preocupação, de facto, permente para nós. Diariamente temos aqui mais de duas dezenas de polícias de diversos serviços. Quer, portanto, aqui da Divisão de Cascais, equipas de investigação criminal, a própria gestão do trânsito, apesar dos cortes pertencerem à Polícia Municipal, há uma presença incisiva da PSP no estacionamento irregular, nos passeios, nas imediações. A própria equipa de segurança privada da PSP que fiscaliza, portanto, a segurança privada. E também algumas presenças mais incisivas, por exemplo, na Estação de Cascais, um terminal rodoviário importante, onde muitas pessoas vão passar. O próprio Largo de Camões também é um ponto navrálgico para nós, onde a partir de uma da manhã pode haver aqui alguma concentração mais preocupante. E a PSP está aqui presente para garantir a segurança de todos. E aí Obrigado.